esse é o top 10 observe 10 modelos de short jeans luxo que você vai adquirir a partir de 10 peças são 10 peças o seu pedido que eu te envio para qualquer cidade do país pela latam cargo ou gol log ou pelos correios tenha certeza você estará fazendo um ótimo negócio adquirir confecção de qualidade direto no centro de fortaleza para a sua casa